Só o ouro galera, só o ouro Já abasteci galera Já não tá naquela tomação de banho, tomar um banho Bora tocar um pouco mais pra frente aí galera, já é 5 horas já 5 e 48, aí galera, 45, 48 a vista, o dízio Tá ruim não pessoal Tá numa média aí o preço, a vista né Preço a vista pessoal, a vista Hoje não vou pegar água aí no São Domingos Não galera, que eu peguei ali 5 e 37 o S10 5 e 85 a gasolina comum Agora vamos ver até onde nós vai aí pessoal Escurece cedo também pessoal Essa região, o Nordeste Pra você ver, a 5 horas já tá escurecendo pessoal Torme com as galinhas, acorda com as galinhas Que quando é 4 e 20 da manhã, 4 e meia já tá claro A gente já percebe quando dá umas 4 da manhã, a gente já percebe pessoal Já começa a sentir aquele, a cabine do caminhão começa a ficar abafado pessoal Você fala caramba, já tá calor Você já percebe pessoal, que tá clareando o dia É o comum da região pessoal, a natureza que Deus fez Mas graças a Deus fez chover bastante pela região também pessoal Vocês vêem que tá tudo verdinho Bonito pessoal, tudo verdinho Os pastos As plantações, os canavial É uma benção galera, é uma benção É uma benção É galera, teve um cidadão aí que comentou Aí pessoal Por que eles não fazem a concessão da BR-101 É o que devia fazer mesmo pessoal Porque é muito veículo também pessoal E ela só não representa Por que? Porque é pista dupla Aonde a pista dupla tem pessoal O trânsito flui que é uma beleza O trânsito flui que é uma beleza Aí também pessoal 5,45 e 5,89 a gasolina comum Tá na média aí pessoal Do estado de Pernambuco Com outros estados aí Em Sergipe na região de Aracaju Tá um pouco mais caro o combustível Tá aí pra casa de uns 6 aí Na Bahia varia muito de ponto pessoal De região Tem região que tá menos 5,85 A gasolina eu tô falando Tem lugar que tá 6 Vitória Conquista tava 6,40 pessoal Não sei hoje Mas tava 6,40 Não é todos os postos Mas tem posto Tem esse um que eu vi Tô falando esse um que eu vi E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá meio na média aí, pessoal. Combustível aí. Pra cá já deu um chuvisqueiro, pessoal. Aqui, pessoal. Ó, desmoronou a parte aqui, pessoal. Chegaram a arrumar e voltou a abrir cratera aí de novo. BR-101, Pernambuco, galera. O Nordeste é maravilhoso, pessoal. O Nordeste é maravilhoso, galera. Porém... As panelas de buraco. Esse daí já diz tudo, né? A péssima administração, né? Infelizmente. O Nordeste é maravilhoso, pessoal. Eu falo, pessoal, porque o pouco que eu andei no Nordeste, a passeio. A passeio, pessoal. Não foi a trabalho, não. Aí eu tô falando a passeio. Eu adorei. Eu amei, pessoal. Salvador. Amei, pessoal. Recife. Tem um tempo que eu não faço... Tem mais de ano que eu não faço um rolê. Mas quando eu fiz, pessoal, adorei, viu? Tava bom. As praias. Praia de Boa Vista. Porto de Galinha. Ponta de Pedra. Carne de Vaca. O Nordeste é maravilhoso, pessoal. É o que nós falamos. O povo do Nordeste é... Tem tudo pra ser uma potência. Mas... Tem que fazer a escolha certa, pessoal. A escolha certa. Porque se não, todo mundo sofre, pessoal. Ah, mas porque não sei o que. A gente tem que pesar, pessoal, na balança. Pra ver o que ele tá... Não vê a cara, vê o coração. Porque você olha a aparência, tá bonito. Por fora. Mas e por dentro? É o que tem que pesar na balança, pessoal. É o que tem que pesar na balança. A gente tem que olhar, pessoal. O que representa. O que é. Qual que é o melhor. E não ficar insistindo no mesmo erro, pessoal. Aí, igual o outro. Um comentou. Teve um comentou aí. Ah, tem que... Já que a rodovia é tão ruim desse jeito. A rodovia tá péssima e tal. É lógico que é... Não é em todos os lugares. É os pontos, pessoal. Da BR. E... Que realmente é horrível. Principalmente no estado do Sergipe. No estado do Sergipe. Quem tá aí no sentido Bahia, pessoal. A BR-101 é uma tristeza. De valeta, cabeça de ponte. Buraco, remendo, mal feito. Concreto, rachado, afundado. É uma porcaria. É falar o porquês mais claro. Pra encurtar a conversa. O estado do Pernambuco também tem bastante ponto desse jeito. E a mesma faixa. Sentido, Alagoas. E Alagoas também. Tem uns pontos. Que não é duplicado. Olha as panelas de buraco. Tá vendo, pessoal? A manutenção. Meia boca. A Bahia também tem umas partes que tá ruim. Por que que eles não fazem a concessão, pessoal? Da BR-101 no Nordeste. Vocês querem saber porquê? O gabinete de emprego, pessoal. O velho gabinete de emprego. Se eles fazerem a concessão, pessoal. Muita gente... Aí não vai ter renda, galera. Não vai ter renda. Olha o tamanho da cratera. Não vai ter renda, pessoal. Se fazer a concessão. Não vai ter benefício próprio. Se fazer a concessão. Aí não tem obra pra fazer. Não tem manutenção. Aí a concessão que vai fazer. Vai cobrar tarifa de pedágio. Aí limpa, pessoal. Limpa o gabinete de emprego. Então, galera. Essa é a realidade. Por que que no estado de São Paulo a galera da esquerda? A galera da esquerda lá em São Paulo, pessoal. É contra a privatização da Sabesp. Por que, galera? Por que? Porque lá o cidadão mama a vida inteira. Vai empurrando com a barriga, pessoal. O serviço que é pra ele fazer em uma semana ele demora três meses. Deixa o tempo passar e a população que se lasca. Paga, paga caro e se lasca. Na rodovia é a mesma coisa, pessoal. Nas rodovias é a mesma coisa. Eles vai e tampa um buraco hoje e larga outro, pessoal. Pra voltar depois. Eles tampam um e deixam o outro pra voltar depois, no outro dia, semana que vem. É a realidade, pessoal. A gente tá cansado de ver isso que eu tô falando. Eles tampam um buraco, pessoal. E deixa outro. Às vezes você olha e tampou um buraco aqui. Dali, duzentos metros ele tampou o outro, pessoal. Mas deixou um no meio sem tampar. Por que ele deixou aquele no meio sem tampar? É pra voltar depois, pessoal. É a maracutaia do famoso gabinete de emprego. Agora pega uma empresa terceira, uma empresa que não é pública. Uma empresa terceirizada. Que tem os seus impostos, tudo pra pagar, funcionários, seus gastos. E ela depender do serviço ser executado pra ela se manter, pessoal. Pra você ver se no mesmo dia, o que que eles não fazem de obra. O que que eles não fazem de obra no mesmo dia. Por quê? Porque ela precisa trabalhar, precisa fazer o serviço pra ela receber e pagar os seus funcionários. Pagar seus impostos. Se ela ficar enrolando, ela não recebe o gasto dela dobra. Gasto de transporte, tudo. Enfim. O gasto dela dobra pra fazer o mesmo serviço, pessoal. E sendo que ela vai receber aquilo pro mesmo serviço. Então, vamos dar um exemplo. Se ela receber mil reais pra fazer um serviço. Ela gastar dois dias. Vamos usar como exemplo. Dá quinhentos reais por dia. Se ela receber mil reais pra fazer um serviço. Se ela demorar vinte dias. Dá cinquenta reais por dia, pessoal. Aí tá a diferença. Que lucro ela vai ter? Ela ter um rendimento de cinquenta reais por dia. Ela não vai ter lucro nenhum. O lucro dela é executar a obra em dois dias ou no mesmo dia. Pra receber mil reais na conta. Porque vinte dias é vinte dias de gasto gerando transporte, funcionário, combustível, salário. Ela vai sobreviver? Não vive, pessoal. Mas por que que no poder público é desse jeito? Porque o deles tá garantido, pessoal. Todo mês. Tá garantido. É o dinheiro dos pagadores de imposto que vai pro ralo afora, pro esgoto. Ou vai pra outro país também, pra construir obra em outro país. É o dinheiro do pagador de imposto. Então não tem problema se ele vai demorar dois dias, um dia, ou vai demorar um mês pra fazer o serviço. Ou três meses pra fazer o serviço. Se você gastaria uma semana, um exemplo. Então não tão preocupado com o dinheiro público. Com os pagadores de imposto. Qual que é o objetivo? O objetivo é o gabinete de emprego. Então por que que são contra privatização? Por que que a esquerda é contra privatização? É contra concessão. Você vê que eles ficam enrolando, empurrando com a barriga até o último suspiro. É igual a BR-251. Ah, mas não acha empresa que quer trabalhar. Acha sim que quer administrar. Por que que não tem achado? Por que que não tem achado? Olha aqui as panelas de buraco. Olha o tamanho aqui, pessoal. Olha pra vocês verem. Hã? Imagina andar de noite com um lugar desse. Somente veículo menor, pessoal. Carro, motocicleta. Você pode ter certeza que você vai ficar sem pneu rapidinho. Por que a BR-251, você vê a 135. E o mesmo veículo que passa na 135, passa na 251. Passa na 116, no estado da Bahia. 90, noventa, noventa pessoal, por cento, passa. E por que que é daquele jeito, a 251? Porque eles vão empurrando com a barriga até o último suspiro, ué. Porque se fizer a concessão da BR-251, qual é a serventia do DENIT de Montesclaro? Qual é a serventia do DENIT de Montesclaro, pessoal? A 135 já é. Tem a concessão. Faz a concessão da 251. Já começa a apertar. É logicamente que tem ali Pirapora. Tem a 251, depois de Montesclaro, lá pra cima, lá, que vai parar lá pro lado da Bahia. A forma que eles... Que lá pra lá eu nunca passei. Eu não conheço a 251 lá pra aqueles lados. Mas ainda vai ter serviço pra eles, pessoal. Mas põe na ponta da caneta aí, o cerco vai fechando. A mamata vai acabando. Pra você ver que eles têm tanto serviço, o DENIT, pessoal. Tanto o DENIT ali em Montesclaro, que eles andam com a Maroc, correndo atrás de caminhoneiro, pra multar caminhoneiro. Que sai naquele pedacinho de acostamento. Pra um ajudar o outro. Por que que um ajuda o outro? Porque não tem terceira faixa. Só dois pontos que tem terceira faixa. Não tem investimento na rodovia. Não tem melhoria. Na rodovia. O que que resta pra nós? É um ajudar o outro e ir embora, vai ultrapassando. Porque senão você vai ficar o... Você vai ficar lá o dia inteiro, pessoal. Você vai ficar lá o dia inteiro. Atrás um do outro, igual o funeral, pessoal. Vem saindo o carro ali. O morto, o gerdal, tá dormindo na rodovia. 60 por hora. Será que ele não tá enxergando a rodovia, não? Não. 60 por hora, pessoal. Na faixa de caminhão. É brincadeira, viu? Então, por isso que ele não quer saber de concessão, de privatização, de jeito nenhum, pessoal. Ah, seu Zé. Que você tá fazendo na contramão de moto aí, seu Zé. E tem água... E tem... E forma muita poça de água, pessoal, nessa BR. Somente aquela faixa da esquerda ali, ó. Que ela é mais baixa. Tem lugar ali que vai formando poça de água, que chega com a metade da faixa de enrolamento. Tem que tomar muito cuidado com chuva, pessoal. Eu tô a 70 por hora. 70. Mas o perigo é a faixa da esquerda ali, pessoal. Que ela é mais baixa. A água da chuva vai tudo pra aquele lado ali. Então, esse é o resumo, galera. Esse é o resumo, hein. Por isso que não... Eles não fazem, não... Ó, a carreta casseta ligada. O lata de sarginha, em vez de segurar pra deixar o cara aí... Em vez de segurar pra deixar o cara aí, pessoal, a carreta... Você viu? Ele enfiou do lado da carreta, ó. Agora, você imagina se o cara não vê ele chover no retrovisor, tudo embaçado e não enxerga ele. Se ele não vai comer uma braquiara. Custa esperar 10 segundos a carreta ultrapassar e depois ele seguir a viagem dele. Ó, pegou. Deu uma pegada boa a chuvinha, hein, pessoal. A gente tá com um cara que vai longe, hein. Hoje já não vai dar pra queimar as panelas, galera. Hoje não vai dar pra queimar as panelas. Tem uns restaurantinhos bons ali, pessoal. No Poço Fiscal ali. Vou jantar ali. Vou parar ali pra carimbar a nota. Janto ali. E vou até Rio Largo, Alagoas. Aí eu durmo lá no... Ali em Rio Largo e amanhã cedo eu... Nós pica a mula e ir embora, galera. Mas é esse daí, galera. Esse é o Brasil. E aí tá aí onde... Quem que muda isso? A população. Nós que muda isso daí. Através dos nossos votos, pessoal. Tem bons políticos? Tem. Mas tem umas porcaria? Tem também. Tem aquelas umas que... Se você trocar troco daquele negócio com o gato em guerra lá... Você tem que voltar a troco. E eu liguei na Gerdau. Liguei na Gerdau, galera. Liguei na Gerdau e falei pra eles buscar o ratão do banhado e levar, pessoal. Eles ficaram foi bravo comigo, viu? Eles falaram... Nós não trabalhem com limpeza de fossa, não. Eles falaram pra mim, pessoal, que não mexe com limpeza de fossa. É muito difícil, viu? Fiquei triste, galera. Eu achei que eles iam falar, não, nós vai buscar o ratão do banhado. Mas numa época de chuva dessa, o ratão do banhado tá aqui... Só alegria na represa, né? Na lagoa. Aí eu falei, vem, busca o ratão do banhado e leva. Eles falaram, não, você vai me desculpar, mas nós não trabalhem com limpeza de fossa. Falei, caramba, mas o que eles quis dizer com isso? O que eles quisem dizer com isso, pessoal? Falar que não trabalhem com limpeza de fossa. Chamou o ratão do banhado do quê? Daquele negocinho com gato em terra, será? Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, que Deus abençoe. Já vê que já tá escuro, tá vendo, pessoal? 5h25, ó. 17h25 já tá escuro. Cameleira em Ribeirão. Cabeleira em Ribeirão. Cabeleira em Ribeirão. Amém. Deus abençoe aí pessoal, qualquer novidade nós estamos por aí, uma boa semana, bom final de semana, abençoado para todos aí. Amém. 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 Amém.